Saia do meio disso, largue do mundo, largue, deixe Deus trabalhar, largue, como você larga? Tantas pessoas querem saber hoje e dizem, bem irmão Brana, como você larga? Sei que você já ouviu muita teologia sobre isto, largar, muita gente fica de suor pingando tentando largar, Muita gente chega e diz, vou entrar no jejum de 40 dias, para eu poder fazer algo, Você não precisa de jejum de 40 dias, Você precisa largar do mundo e de todas estas coisas diabólicas, Retomar a palavra de Deus em seu coração, Você tem que ser ensinado como fazer isso, Não se faz isso ao pular de um lado para o outro, Tampouco se o faz no jejum de 40 dias, Você o faz rendendo o coração ao Deus Todo-Poderoso, Como um bebezinho, Notei meu bebezinho ali atrás, Sua mãe tentando colocar nele seu casaquinho esta manhã, Ele queria colocar seu bracinho na manga, Não conseguia colocar seu braço ali dentro, Ele não sabe como, Tende a se guiar seu braço ali dentro, Porém só fica errando o lugar, Ele nunca chega até a manga, Ele sabe que não está na manga, E você também sabe que não está correto com Deus, Quando ainda anda caluniando, Mentindo, Refazendo todas estas coisas, Você não pode estar correto com Deus, Não me importa a quantas igrejas você pertença, Até que sua alma torne-se convertida, Irmão, isso é antiquado, Porém isso chegará ao ponto, E alimentará sua alma, Correto, Tenta colocar seu braço dentro, Ele tem que ter alguém para dirigí-lo, Como colocar seu braço, Então quando ele consegue colocar seu braço, Dentro do casaquinho, Ele sabe que está bem, Assim é com cada cristão, Nascido de novo, Quando ele realmente entra em Deus, Ele observa sua vida com a palavra de Deus, E dá-se conta, Que está alinhado com cada partícula dela, Ele tem longa-animidade, Benignidade, Quietude, Mancidão, Poder, Pé, amor, Gozo, paz, Ele não é atirado para lá e para cá com o mar agitado, Ele não fica preocupado com cada coisinha, Ele não fica pulando aqui e ali, Como uma folha de garrafa em um oceano ventoso, Ele está firmado, Seu coração é puro, Seus pensamentos são puros, Suas intenções são puras, Sua alternativa é correta, Ele sabe que está alinhado com a palavra de Deus, E o inferno não pode movê-lo, Ele está alinhado pela palavra de Deus, Ele tem amor divino, Pureza em seu coração, Para cada homem e mulher, Ele tem, Ele se abstém das coisas do mundo, Elas estão mortas para Ele, Ele não as deseja mais, Ora, não se poderia fazer uma moça que tem o Espírito Santo, Vestir um par daquelas roupas de aparência ímpia, E sair por aí por nada, Não senhor! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.